Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma notícia bombástica que vai abalar as estruturas do cenário político brasileiro. A casa caiu para Lula e Glaze Hoffman. Eles ferraram todo o mundo e as consequências dessa trama serão devastadoras. O nosso amigo Alexandre Garcia revelará todos os detalhes desta trama. Me acompanhar, se inscrever também, por favor. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto, agora está o presidente do PT e o presidente da República juntos contra o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que tem mandato, tem mandato, Banco Central tem autonomia, tudo isso foi determinado pelo Congresso Nacional, felizmente, elogiado no mundo inteiro, elogiada a administração do Banco Central brasileiro, é um exemplo para o mundo. E, no entanto, querem tirá-lo. Ninguém mais aguenta, dentro do PT e do governo, o Roberto Campos Neto, que está segurando a inflação. A função do Banco Central é proteger a moeda, moeda e crédito. Agora, pegaram um pretexto, parece que ele teve um encontro com o Tarcísio em São Paulo, teria feito um comentário e pegaram esse pretexto. E aí a gente entende por que houve uma manifestação das centrais sindicais lá em São Paulo, em frente do Banco Central lá de São Paulo, pedindo a cabeça de Campos Neto. Só no Brasil mesmo. Se tirar a foto, mandar para o mundo, que houve um protesto pedindo, exigindo baixar juros, é só no Brasil que acontece isso. O juro baixa de acordo com o mercado. Há uma taxa básica do Banco Central. Que no governo Lula, em 2005, foi, em 2003, foi 26,5%. Em 2005, que eu falei, no dia 18 de maio, estava em 19,75%. E agora, com o Banco Central autônomo, está em 10,5%. Pois é, manifestação contra o mercado. E a favor da inflação, que se abandonar o controle, todo mundo perde. O imposto, o juro, paga juros quem toma dinheiro emprestado. Ou compra crédito. É o preço do crédito. Agora, a inflação cobra de todo mundo. Não interessa se tomou dinheiro emprestado ou não. A inflação tira dinheiro de todo mundo. Aí, me ligou um gerente de banco assustado. Por quê? Porque, quando o Lula fez declarações hoje contra o presidente do Banco Central, o dólar já foi para 5,43. É só no Brasil. Só no Brasil mesmo. Depois, o presidente vai estar buscando a culpa do fulano. A culpa é do mercado, a culpa é do banqueiro, a culpa é do juro, a culpa é do Campos Neto, a culpa é dos ministros, a culpa é dos líderes, é dos outros. Bom, o conselho da OAB disse que o projeto que equipara aborto de bebê já formado com 5 meses ou mais, 22 semanas, a homicídio, como efetivamente é, que é inconstitucional, inconvencional, seja lá o que for isso, e ilegal. Eu vou falar sobre isso porque todos os meus amigos advogados estão boquiabertos com a OAB se metendo no primeiro dos poderes, que é o poder legislativo, que tem poder até de mudar a Constituição. Já não chega o Supremo querendo legislar, agora a OAB também vai dar palpite num assunto que está sendo votado pelos representantes do povo. Ninguém da OAB, representante do povo, recebeu voto para fazer lei. E eles não querem votação. Grandes democratas. Grandes democratas que não querem decidir no voto. O que mais precisa acontecer para o sistema perceber que já está na hora de tirar esse ladrão do poder? Nós temos uma sequência de notícias ruins do nosso país todos os dias. Mortes dos Yanomami, desmatamento, queimada recorde, vergonha internacional por falas dele, aumento do dólar, queda da Bolsa de Valores, recorde de fuga de investimento no nosso país, aumento da criminalidade, pessoas inocentes sendo presas, tentativa de liberar o aborto, de liberar as drogas, taxação em cima de taxação. O que mais precisa acontecer? A nossa economia já está entrando em colapso. Só para você ter uma ideia, e eu falo isso, eu gravo esses vídeos, porque eu acredito que a única arma que a gente tem é a informação. Resgatar as pessoas que estão presas, enclausuradas, num calabouço ideológico, e tentar mostrar para elas que elas apoiaram um cara que está destruindo o futuro dos filhos deles. Cada dia que esse cara fica na presidência, serão necessários meses para resgatar o estrago que ele faz. Eu vou mostrar para vocês uma notícia do início do ano antes de chegar na de hoje. Isso aqui foi do início do ano, dia 29 de janeiro. O Brasil passa a Argentina e vira o país mais endividado da América Latina. Mais endividado da América Latina. Dívida brasileira que vale a mais de 85% do produto interno bruto. Tá. Aqui ele passou a Argentina. Justamente naquele período em que a esquerda e a imprensa brasileira falavam que o novo fascista presidente da Argentina ia destruir a economia da Argentina. E aí a gente está vendo a Argentina passando o Brasil. E não só está passando o Brasil, como está passando de lavada. Olha essa notícia de hoje. Real ultrapassa peso. Argentina e Brasil tem a pior moeda entre emergentes em 2024. O Brasil tem a pior moeda. O real, o nosso dinheiro, é o dinheiro que mais se desvalorizou na América Latina, nos países emergentes e está entre os piores do mundo. Aí é que fala. Juros altos nos Estados Unidos são o principal causador do movimento. Mas, real vem-se desvalorizado muito além dos demais emergentes por questões internas como fiscal. O que é questões internas como fiscal? O rombo, o déficit, a gastança, a diminuição, o sufocamento do empreendedorismo na iniciativa privada. Real ultrapassou o peso argentino na tarde dessa segunda-feira, 17, por volta das 16 horas. Passando a ser a moeda entre os países emergentes com pior performance em 2024. O dólar, usado como parâmetro, acumulava dessa forma por volta das 16 horas. Na segunda-feira, uma desvalorização de 10,54%. Hoje, piorou mais um pouco. E eu estava vendo uma questão, só para você ter uma ideia de como o dólar está disparando. Isso que você está vendo aqui é o gráfico do dólar em um ano. Há um ano atrás, o dólar estava a 4,70, 4,80. Hoje, o dólar foi para 5,41. Nesse momento, 5,41 aumentou 0,60 de 4,80. Mais de 10%, na verdade. Se você for pegar do dia 17 para agora, o dólar aumentou mais de 10%. Isso é impressionante, a velocidade, o ritmo de destruição que esse governo está impondo sobre o nosso país. E aí, choca ainda mais pessoas como Daniela Lima, Miriam Leitão, ter a capacidade de ir diante das câmeras e falar que está tudo bem. A taxa Selic vai voltar a subir. Investimentos agora estão fugindo de uma velocidade ainda maior, devido às declarações do Lula, dizendo que não vai respeitar o teto dos gastos. Ele está fazendo o que a Dilma fez, só que a Dilma levou seis anos para fazer isso. O Lula conseguiu, em menos de dois, causar o estrago que a Dilma fez. O rombo fiscal que nós temos hoje é maior do que durante a pandemia. E na pandemia, as pessoas foram obrigadas a parar de trabalhar e o governo foi obrigado a distribuir fundos para todas as cidades e estados para o combate ao vírus. E não tem pandemia agora. Sem pandemia, o Lula conseguiu fazer um estrago econômico maior. Mas vai taxar a Cheim. Vai taxar as brusinhas. Cada dia que esse cidadão fica no governo, são necessárias semanas de reconstrução. E não esqueça os deputados que votarem a favor dos projetos desse cidadão. É isso que a gente tem que fazer. Tem uma coisa que a gente tem que aprender agora, mais do que nunca, é não esquecer os nomes dos deputados que votaram a favor de qualquer projeto apresentado por Lula. O único voto que os deputados podem ter agora para o Lula é para o impeachment dele. Está na hora de aceitar o impeachment. Está na hora de começar a trabalhar esse escândalo do arroz. O ministro das comunicações sendo indiciado pela Polícia Federal por organização criminosa e corrupção passiva. É um escândalo atrás do outro. Esse do arroz foi maior do que o escândalo da pedalada da Dilma. É o bastante para um impeachment. Sem falar que o Lula já está fazendo as pedaladas. Já está alterando os números contábeis para ficar parecendo que fechou dentro do teto de gastos. Eu, sinceramente, eu não consigo entender. E aí vem a fala dele hoje dizendo que beber é um monstro. Cara, assim, eu não estou preocupado nem tanto com o Lula. É com a quantidade de pessoas hoje no nosso país que foi imbecilizado ao ponto de continuar apoiando isso. Essa é a verdadeira preocupação. Bom, antes de você ir para o próximo vídeo, Costa TV, o link está aqui embaixo, aqui em cima. Clica, faça o seu perfil, é igual o YouTube, tem vídeos de todos os tipos e você ganha dinheiro deixando comentários. Essa é a diferença. Quer ganhar dinheiro deixando comentários nos vídeos? Que o YouTube não faz, mas a Costa TV faz. O link está aqui embaixo, aqui em cima. Clica e deixa o seu comentário lá para você ver o dinheiro cair na sua carteira digital. Um abraço.